Se você quiser. Olá, nós somos alunos do Audiovisual 2011 da Universidade de São Paulo e motivados pelo que aconteceu no dia 8 de novembro de 2011, a gente resolveu fazer esse podcast para discutir as nossas impressões do que está acontecendo aqui na USP, no sentido de a gente buscar dar informações diferentes do que está sendo passado pela mídia e tentar encampar diferentes opiniões. Eu sou o Guilherme Siqueira, aluno do Audiovisual 2011. É importante a gente falar que a gente é apartidário, a gente não tem ligação com nenhum movimento e que essas são as nossas opiniões que podem não ser de todo mundo, mas é importante abrir essa discussão para as pessoas. Junto comigo está o Afonso. Olá. O Matheus. Oi. O Yuri. Oi, tudo bom? O Guilherme Savioli. Olá. O Kaique. Oi. A Natália. Oi. O Anders. Oi. E o Henrique. E aí? Desculpa, Henrique, a gente te cortei. Tudo bem. E eu acho que já podemos, então, começar esse papo pensando no que motivou essa nossa reunião. Primeiramente, é importante falar que, sendo contra ou a favor da ocupação e contra ou a favor da ação da polícia, é importante a gente frisar que o que também indigna muito a gente é a forma como isso está sendo tratado pela mídia e pelos meios de comunicação. O Anders tem uma parte a falar? Eu só gostaria de dizer também que a gente veio para discutir a posição que os estudantes estão tomando, muitas vezes sem ter consciência profunda do que está acontecendo, né? Que é se colocar na mesma posição que a mídia está se colocando. Matheus? Além disso, eu acho que como estudante de audiovisual de uma escola de comunicações e artes, a gente se sente no dever de também comunicar para todo mundo o que está acontecendo aqui dentro e não só ter uma visão de fora. É, de fato eu concordo com as pessoas aqui. Eu acho que o que nos motiva, acima de tudo, a fazer esse podcast é um sentimento de indignação do governo que, enfim, sem pestanejar, resolveu prender 73 pessoas que, ao meu modo de ver, estavam manifestando sua posição política e eu acho isso inadmissível. Guilherme? Eu creio que isso remonta e retoma assuntos que não estão somente ligados à presença ou não da PM no campus, e sim como a função da universidade e a liberdade de expressão, como o próprio Henrique comentou. E que o que aconteceu aqui ontem foi somente o estopim de uma crise e de eventos que vinham ocorrendo anteriormente. Eu acho que isso é importante ser colocado. Sim, eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito dessa manipulação da opinião pública que a gente está vendo em todas as mídias, praticamente. O Henrique, por favor. Não, eu gostaria de comentar, já que essa é uma universidade estadual, a frase do governador Gerardo Alckmin, que, quando perguntado sobre o papel da polícia ontem, ele disse que ele deu uma lição de democracia para os estudantes. Eu não concordo com esse tipo de lição, eu acho que o governador está completamente equivocado, não é na base do cacete e bala que a gente resolve as coisas. Por mais que os estudantes, volto a repetir, eu não era a favor da ocupação, eu acho que os estudantes tomaram uma atitude precipitada, mas é muito pior você prender pessoas que estavam defendendo, de alguma forma, uma posição política. Eu acho que isso volta a tempos sombrios de nossa história, que eu gostaria de esquecer. Kaique. O que eu queria dizer é que, por causa do tratamento que os políticos estão dando, que os comentaristas de jornais estão dando, que a mídia estão dando, que me entristece muito de ver que a questão acaba sendo muito ligada de um lado só. Me entristece que as pessoas que leem isso, muitas vezes acabam vindo com um pensamento preconceituoso muito grande a respeito de o que está acontecendo. Porque as pessoas não estão vivendo aqui, elas são muito rápidas em julgar o que está acontecendo a partir de uma posição, eu acho que todo mundo concorda, que isso é uma posição muito difícil de você enfrentar como estudante da USP, porque a gente está aqui, a gente vive isso e a gente tem que se botar no direito de dar uma resposta, não como um movimento estudantil, mas como quem viveu e quem ficou assustado de ver o tanto de gente que tinha, o tanto de 400 fardados, batalhão de choque, helicóptero e muitas outras coisas, que isso é uma coisa que interfere na vida universitária muito mais do que simplesmente o que já estava acontecendo antes da ocupação. Também colocando aí o papel da mídia, são duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiramente, a gente está analisando aqui porque tem coisas que não são mostradas e claro que tem interesses envolvidos, mas a questão é que são coisas cruciais que não estão sendo mostradas, que não estão sendo ditas. A gente teve um artigo publicado de uma moça do jornal, de um jornal universitário... Que é daqui da ECA. Que é daqui da ECA e que contava a respeito de como foi feita a reintegração de postos. Ou seja, os alunos eram levados para dentro da reitoria e daí não se sabia o que acontecia lá dentro. E depois de uma hora o pessoal sai, entendeu? Então tem essas questões assim, a Globo ficou do lado de fora e falou que foi pacífico. Eu ouvi gente do lado de dentro que disse que a menina foi amordaçada, que as meninas foram trancadas numa sala só com policiais homens. Então são essas questões que não saem na imprensa oficial e que devem ser tratadas com todo cuidado, né? Porque é justamente da democracia que a gente está falando, então vamos ter uma imprensa democrática também. E não um apresentador como o Fatioli que diz que esses estudantes junto com os camelôs do Brás devem ser colocados em gaiolas para ver quem morre primeiro, né? Henrique? Não, só para complementar essa questão da opinião pública sobre os eventos na USP, eu acho que tem duas coisas aí importantes. A primeira é uma tentativa de criminalizar os movimentos estudantis. Se a gente for ver estrito senso, as pessoas foram presas, não porque elas depredaram o patrimônio ou qualquer coisa, elas foram presas porque elas estavam manifestando sua posição. Volto a dizer, ainda que, na minha opinião, de forma equivocada, mas fique essa lição para o senhor Geraldo Alckmin, porque numa democracia a gente permite uma posição contrária. Eu sou contrário à ocupação, mas eu nunca ia tirar os caras lá no braço. Então, eu acho que esse tipo de estratégia, de tentar associar os estudantes a maconheiro, a terrorista, como o senhor Reinaldo Azevedo também pretende naquele seu blog escroto, com perdão do tema. Enfim, eu acho que isso visa criminalizar uma luta que é legítima, que, na verdade, os estudantes estão querendo o quê? Estão querendo uma universidade melhor para toda a sociedade. A gente está repensando qual é o papel da universidade aqui para fora, enfim. Eu acho que é por aí também. Vamos aproveitar que a gente já está fazendo uma oposição a essa mídia e a esse ponto de vista. E vamos inverter a mesa. Vamos fazer um olhar crítico às estruturas da manifestação dos estudantes. Vamos abordar esse ponto de vista que a gente estava criticando. Certo? O Saviá, ele começa. Eu gostaria de começar falando que eu também não concordo com o modo como foi ocupada a reitoria, principalmente porque a gente sabe que a mídia é a favor do senhor Geraldo Alckmin e do governo e apoia o projeto deles de repressão ao movimento estudantil. Portanto, ocupar a reitoria após a prisão de dois estudantes por porte de maconha, você está legitimando a opinião pública, a divulgação à opinião pública de que os estudantes que estão ocupando o prédio só estão fazendo isso porque querem usufruir do consumo indiscriminado de drogas dentro do campo. Esse foi o primeiro ponto. Porém, nós sabemos que por conta do movimento estudantil ser influenciado e dirigido por pessoas que pertencem a partidos políticos, muitas vezes os interesses dos estudantes que são dos estudantes como nós que não queremos nos encaixar em nenhum estereótipo acabam não sendo atendidos por conta de obrigações partidárias e decisões partidárias. É só isso. Henrique? Não, o que eu queria dizer sobre a atuação do movimento estudantil é que é o seguinte, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado porque há uma linha tênue entre o totalitarismo e um suposto progressismo. essas pessoas por mais que elas estejam bem intencionadas a meu ver elas conduzem o movimento de uma forma bastante equivocada. Gostaria de citar um exemplo me foge agora o número do dia mas duas semanas atrás terça-feira passada duas semanas atrás a gente fez um ato na frente da reitoria e um colega da NN que é o movimento negação da negação pediu diante da ameaça de chuva ele solicitou assim, pegou o microfone e falou companheiros vamos todos agora para um lugar coberto senão a gente vai se fuder e ao invés de levar os estudantes para um lugar coberto os estudantes foram para o P1 eu pergunto a você ouvinte se você conhece o campus da cidade universitária aqui do Butantã se você conhece algum lugar coberto no portão 1 eu desconheço e essa pessoa me enganou eu andei até o portão 1 feito um boi um bovinamento submisso e cheguei lá e não tinha porra de lugar coberto nenhum e aí o sujeito me pega o microfone para falar que ah gente agora a proposta é parar o trânsito na Alvarenga gente se essa era a proposta inicial por que ele não teve os culhões necessários para chamar lá no primeiro momento onde ele chamou para ir para um lugar coberto acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de a meu ver uma certa desonestidade nessa liderança que se pretende uma liderança transparente de um movimento progressista bom eu estou disposto a transformar a sociedade mas não nesses termos Henrique não só para complementar gente eu não sei quantos viram um filme que chama A Vida de Brian um filme do Monty Python muito bom quando eu penso na esquerda principalmente a esquerda dos Piana me lembra a vida de Brian você tem a frente judaica da libertação e a frente da libertação da judéia que ambos tem os romanos como inimigos mas eles lutam entre si e portanto não conseguem derrubar os romanos eu acho isso bastante sintomático da situação que a gente vive hoje onde a gente tem uma pulverização de grupinhos a gente tem até o movimento das negras lésbicas anticapitalistas enfim eu não sei qual é a função qual é o peso qual a relevância de ter um grupo tão segmentado assim eu não consigo enxergar e a bem da verdade convido o ouvinte a ir em qualquer assembleia da USP ver esses com o perdão do trocadilho ver esses militontos discursando vocês vão ver que mudam-se as bandeiras mudam-se as camisas mas essencialmente o discurso é o mesmo e eu não sei porque essas pessoas fazem tanta questão assim de se dividir em grupos já que no nosso inimigo é comum no caso eu também sou contra a PM mas eu não sou a favor de nenhum desses grupos Anders então a primeira coisa que eu gostaria de colocar que nesse movimento de ocupação existiu sim uma unidade de temática assim que seria foi quase uma esperança de que a esquerda ia se unir em torno do fora PM da USP porque existe toda essa questão dos esqueletos no armário da ditadura e na FEFELESH que tem muitos interesses contrários a se rever essas questões então existia sim uma questão central dentro da ocupação mas foi em parte por bunda mole dos estudantes e em parte pelo trabalho vergonhoso da nossa mídia que não se conseguiu dar vazão a esse pensamento então o manifesto que foi escrito provavelmente não foi lido por mais de mil pessoas quer dizer por mais de mil espero que sim mas enfim não teve essa vazão necessária outra coisa que eu acho que a gente tem que ver que democracia não é sempre a ditadura da maioria aliás são coisas completamente opostas porque senão pra que a gente lutaria por minorias porque quando você está lutando por uma minoria você está lutando contra a maioria querendo ou não e isso é uma coisa não legítima agora a questão é que a maioria se vê não só se vê legitimada a qualquer tipo de violência como a gente tem visto na internet por ser a maioria mas também não percebe que muitas vezes são as minorias que trazem um respiro novo pra sociedade porque o movimento feminista era uma minoria que estava lutando mas de repente era uma coisa interessante e a gente demora dezenas de anos às vezes pra perceber que um movimento de uma minoria pode ser muito mais relevante do que a opinião quadrada de uma maioria ditante vamos encerrar esse bloco por enquanto tanto